Começa agora na Vibe Mundial. Encontros com Sanger Man, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Sanger Man, oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Esotérica. Olá, queridos amigos e ouvintes da Vibe Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E hoje é um programa super especial. Teremos aí um evento na Astrologia Veda na próxima semana, super forte e importante para a abertura de caminhos, prosperidade e abundância. Mas vamos às lições dessa noite, né? Boa, ele. Verdade, Carmen. Como sempre, nós começamos com ele, Paramahansa Yogananda. Esse ser maravilhoso de luz, que além de toda a sua sabedoria, também nos trouxe do Oriente, o Yoga. Ele que também é chamado de o pai do Yoga. Como todos vocês sabem, nós estamos fazendo capítulos sobre o esforço. E assim, na lição de hoje, ele nos diz o seguinte. Todas as experiências sobre as quais eu lhes falo, são cientificamente atingidas. Se você aqui as leva através das leis espirituais, nós estaremos, então, fazendo aquilo que é correto. Se o resultado não vier, procure as falhas do seu esforço. A intensidade em todas as suas práticas religiosas é o caminho que nós devemos seguir. As atitudes que não estiverem de acordo, então, nós deveremos também estar melhorando as nossas meditações. Sejam elas regulares ou profundas, são sempre impactantes quanto aquilo que nós desejamos fazer em nossas vidas. Portanto, curta esse esforço e seja sempre o final da busca daquilo que você percebe. Essas, na verdade, são as habilidades que nós devemos nos aprofundar. Chegando sempre à tona ou à superfície naquilo que nós queremos atingir. Isso depende do mundo também, mas depende do seu mundo interior e não do mundo exterior. Fechamos, assim, os nossos olhos e façamos aquilo que o centro cósmico e crístico quer através de nós espiritualmente para que todos nós possamos ser testados e aprovados junto ao coração de Deus. Falou, assim, então, para Mahanza Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos de perto é Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi, ele, através da filosofia da não-violência, que levou o seu país, a Índia, à independência junto ao Império Britânico. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte. Aqueles que não podem renunciar ao apego aos resultados do seu trabalho, então estão longe do caminho. Falou este sábio mais uma vez, através do seu coração, nos ensinando todas as leis universais. Como vocês sabem, nós nos propusemos, nesse segundo semestre, estar falando um pouquinho a respeito da hierarquia espiritual aqui na Terra. Nós estamos falando sobre o governo mundial, que está a serviço do nosso espírito. E, como vocês sabem, nós já falamos um pouco sobre a hierarquia, falamos sobre o conselho kármico, falamos sobre os nossos instrutores planetários, falamos sobre os chorrans dos sete raios, falamos sobre os cinco raios secretos, e agora nós estamos falando a respeito dos nossos elorris. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os amados Jofiel e amada Cristina, os arcângelos do segundo raio, do raio dourado, ou, como muitos querem e chamam também, do raio amarelo, onde as suas qualidades divinas são sabedoria, iluminação e constância. Sabem que também o retiro deste raio fica sobre o sul da grande muralha, perto de Lanchou, que fica perto do centro-norte da China. Nós estamos falando daquela grande muralha que existe na China. Vocês sabem, e eu também, que a China é um grande polo de desenvolvimento do segundo raio, do raio dourado, já que a maioria dos mestres daquele lugar pertencem a este raio. Outro que nós devemos falar também sobre esses templos, nós, aqui no ano de 2024, teremos três templos abertos. E o primeiro deles é o Templo do Fogo Violeta, o raio do mestre Saint-Germain. E ali, nós temos, então, dois templos. O primeiro templo, ele fica na Transilvânia, na Romênia. E o segundo templo, fica em Monte Shasta, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse templo ficará aberto até o dia 31 de dezembro. Então, o Templo do Fogo Violeta da Liberdade, do querido e amado mestre Saint-Germain, está à disposição, neste ano de 2024, para que todos nós o visitemos. O segundo templo que está aberto é o Templo da Fé, da iluminação, do querido e amado do querido e amado Arcanjo Miguel, que é também, e fica no lugar magnífico, que, por terem as vezes, nós já estivemos lá em Banff, essa cidade maravilhosa que fica no Canadá, no estado de Alberta, dentro de um parque nacional. A Pax por três vezes esteve lá e nós nos consagramos a Arcanjo Miguel. Todos aqueles que querem visitar o Templo da Fé, da Iluminação e da Proteção, ele estará aberto também até o dia 31 de dezembro. Falta pouco, hein, pessoal? E o terceiro templo aberto é o Tempo Rubi, da Cura e da Ressurreição, do nosso querido e bem amado Mestre Jesus. E o Mestre Jesus também tem dois templos. Um deles fica sobre a cidade de Jerusalém, Israel. E o outro templo fica no deserto da Arábia Saudita, que fica a nordeste do Mar Vermelho. Esse segundo templo, ele divide com a querida e amada Mestra Nada, que na encarnação passada foi Maria Madalena. Então, todos vocês que ainda não visitaram esses três tempos, têm a oportunidade de estar lá até o dia 31 de dezembro. Como eu faço para visitar os tempos? simplesmente, fechem os seus olhos antes de dormir. Em primeiro lugar, peça autorização para Deus, para que vocês possam visitar o Templo do Mestre Saint-Germain, o Templo do Arcanjo Miguel e o Templo de Jesus. Em segundo lugar, peçam a permissão para o seu Anjo da Guarda. E deitem-se e deixem que o resto eles fazem para que você visite esses três templos e aprenda todas as lições e todos os exemplos que serão ensinados pelos mestres que estão lá nesses templos eternos. Pois bem, nesse momento nós estamos através também de um Templo Solar e esse ficou aberto por uma duração muito pequena. Por exemplo, esse que eu vou falar agora, ele ficará aberto até o dia 22. Para falar a verdade, eu vou falar um negócio para vocês. Esse Templo já foi restaurado. Esse Templo ele já foi findado. E esse Templo que nós estamos agora, nesse momento, de 30 dias e que vai terminar só lá em novembro, é o Templo Solar da Vitoriosa Conclusão da Luz. E quem toma conta desse Templo, esse Templo, quem toma conta é Mestra Vitória da Chama Dourada. Então vocês vão vendo que existe em relação entre aquilo que a gente vem falando. Por quê? Esse Templo, quem cuida além de ser a Chama Dourada, também nós vamos aprender as virtudes e as lições da iluminação e dessa vitoriosa conclusão. E nesse Templo, o que é tocado é o concerto de Brandenburg, número um do primeiro movimento de Bach. Bach é considerado por muitas outras pessoas estudiosas da música, como sendo o sol da música clássica. E lá no Tempo Planetário, o que nós teremos aberto nesse momento é o Templo da Purificação do nosso querido e amado príncipe da Chama Violeta, Oromásis. E lá nós vamos aprender tudo a respeito dos sete raios. Esse Templo só vai ser fechado no dia 14 de novembro. Olhem só a dica. Aproveitem nesse momento e aprendam tudo sobre os sete raios. Simplesmente fechando seus olhos e pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda para visitar o Templo do Príncipe da Chama Violeta. Apenas falem isso se vocês não lembrarem do Príncipe Oromásis. Então, vocês estarão lá. Ele que vai ensinar nesse Templo tudo a respeito das chamas dos sete raios e principalmente sobre a purificação dos nossos quatro corpos inferiores e da dissolução do fardo cármico. Lembrando que no dia 28 na segunda-feira nós estaremos comemorando o dia de São Judas Tadeu que era um dos grandes amigos de Jesus e primo e primo de Jesus. E no dia 31 nós estaremos fazendo a colheita do Reino Elemental em Xambala estejam todos prontos então para que a próxima semana os nossos quatro corpos inferiores estejam prontos para todo esse aprendizado e toda a evolução espiritual. E as novidades para a semana que vem, Carmen? Pois é, começam já amanhã, dia 27, nós celebramos os sete Elohims. Os Elohims são os construtores de forma, são aqueles que manifestam as energias da natureza, as árvores, as plantas, as flores, as energias da manifestação. E também quando nós temos uma forma pensamento, eles trazem no plano da matéria a vida, a irradiação do nosso sonho, do nosso trabalho, do nosso meio de transporte, enfim, a realização daquilo que está no nosso coração. Então, faça a sua oração amanhã para os sete poderosos Elohims, que são os construtores de formas que participam de toda a egrégora da hoste angélica. E essa semana é uma semana super, hiper e especial. Como o Bueno mencionou, dia 28, nós temos aí a energia de São Judas Tadeu. No dia 29, começam as festividades do Divali, que é o festival das luzes para toda a energia da astrologia veda. É a irradiação que reverencia a láxime, a deuda da prosperidade, da abundância, da bem-aventurança, da abertura de caminhos. E esse final de semana, já vários locais na Índia e na Ásia já estão celebrando o Divali por nove dias, por nove noites. Os dias mais fortes deste ano do Divali são 31 de outubro, que é justamente o dia do Halloween para a gente aqui, né? E no dia 1º de novembro. O que você pode fazer em relação à sintonia do Divali e o Festival das Luzes? Você faça o mantra de láxime, que é o shirim. S-H-R-I-M. Shirim. Shirim. Três vezes. E aí, você pode oferecer frutas nas cores amarela, laranja, vermelha. Quais frutas e quais flores? Flores e frutas. Laranja, banana, pera, enfim, tudo o que tiver, maçã, tudo o que tiver nessa cor. E você deixa lá no altar na sua casa para a láxime. E depois, você pode ir comendo essas frutas ou você deixa até o final do festival do Divali. Mas na Índia, que o Buoyan e eu tivemos a oportunidade de estar lá desde 93, justamente nessa época de Divali, que é maravilhoso, eles acendem velas em todas as janelas, em todas as portas, para que láxime entre no lar e traga a prosperidade, a saúde, o equilíbrio, a manifestação da abundância, da plenitude e da consolidação daquilo que cada um realmente precisa. E essas lamparinas que eles acendem nas velas são feitas pela manteiga Gui, que agora aqui no Brasil está bem normal você encontrar no mercado, eles colocam no potinho de alumínio, coloca aquele pavio no meio e aquilo dura a beça. Então, convide láxime para entrar no seu lar do oscilário, para que você possa receber todas as energias de transformação. Agora, voltando aqui no nosso calendário do Oriente, aliás, do Ocidente, nós teremos a força do Halloween no dia 31 de outubro, que é justamente o dia desse ano do Diwali, que é o momento de você afastar as energias negativas. No dia 1º de novembro é dia de todos os santos, nós reverenciamos toda a força sagrada. No dia 2, nós reverenciamos os antepassados. Na quarta, quinta-feira do mês de novembro, nós reverenciamos ação de graças e aí a gente se prepara para a energia do Natal de Renascimento. Então, um feliz de valia a todos, agradecemos a Vibe Mundial pela oportunidade de estarmos juntos nesses 29 anos com o nosso programa Encontros com o San Germain, todos os sábados ao vivo, 19 horas, agora também aqui pelo Instagram. E gratidão aí ao Tomás que está operando o som e a vocês que chegaram de surpresa, porque a gente está fazendo um teste, né? se ia dar certo ou não a nossa transmissão via Instagram e via também a Rádio Vibe Mundial. Tá bom? Gratidão. Muito bem, Carmen, eu preciso fazer uma correção também que além de toda essa parte oriental, nós devemos ver também a questão planetária. E eu acabei esquecendo na hora de nós passarmos o que vai acontecer a semana que vem, que na verdade a semana que vem começa amanhã, que é domingo e o primeiro dia da semana. Portanto, amanhã, aqueles que puderem e se lembrarem de fazer uma oração, passamos uma oração para os sete Elohims, porque amanhã é dia dos sete Elohims. Então, vamos fazer, então, as nossas orações e as nossas mensagens de preços a esses senhores que contribuem tanto conosco para manifestar todos os nossos desejos e todas as nossas as nossas vontades aqui no planeta Terra, desde que elas estejam dentro do plano divino do Criador, lembrando bem disso, não adianta a gente ter desejo e ter vontades e não estar dentro do plano divino para que ele seja concretizado. Primeiro, o plano divino do Criador para que são, estejam todos dentro deste plano e depois descendo a todos os níveis até chegar ao nosso, colocando os nossos desejos, as nossas vontades e, por que não dizer também, os nossos sonhos. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do querido, também deve ser e deve estar na hostes angélicas, totalmente transfigurado e elevado, o querido, vamos dizer assim, São Judas Tadeu. Ele, que, na verdade, também foi um dos doze apóstolos de Jesus e era filho de Cleófas, que era irmão Cleófas, era irmão de São José, portanto, era irmão também de São Germém e de Maria de Cleófas, Maria de Cleófas, que era irmão da Nossa Senhora. Olha que curioso esse fato. nós temos aí o pai de São Judas, que era irmão de São José e, ao mesmo tempo, nós temos a mãe de São Judas, que era irmã da mãe Maria. Olha que interessante essa sintonia familiar. Ele, então, portanto, era primo de Jesus e diziam-se também que eles se pareciam muito. Jesus e São Judas tinha a hora que era confundido, em determinadas paragens daquela época na Judéia. E eles, então, se transformaram os dois em mestres. São Judas também era irmão de São Tiago, chamado o menor, e também de São Simão, ambos discípulos de Jesus e também o nome Judas que significava. Olha que curioso também. o nome de Judas significava Deus seja louvado. Então, vejam bem que nós temos aí Judas e Judas. Nós devemos lembrar sempre dessa passagem. E alguns estudiosos também chegam a cogitar a possibilidade de São Simão ser o noivo do casamento em Canaã. aquele noivo que faltou vinho lá em Canaã. Então, vejam bem, de repente, São Judas era o noivo onde Jesus foi lá e fez os seus milagres. Onde o Jesus operou também e nós vamos chamar de primeiro milagre, transformando água em vinho. São Judas teria então presenciado o milagre e este pode ter sido a causa de ele ter se transformado e fazendo parte assim dos discípulos de Jesus. Vou fazer agora e já estamos perto do fim. Nós só temos apenas 25 minutos para aqueles que não saibam. Nós temos apenas 25 minutos de programa e nós estamos perto da principal mensagem dos queridos e amados seres de luz. Como sempre no final, nós recebemos também aqui a mensagem do querido e amado mestre Saint-Germain. E para que nós não deixemos então de louvarmos toda a esfera elemental, façamos a nossa oração desse primeiro programa via Instagram aqui em Contos com Saint-Germain, agradecendo a presença daqueles que puderam entrar, aqueles que estão nos ouvindo e principalmente a todos aqueles que nos ouvem há 29 anos. Agradecendo tudo isso através da diretoria da Vibe Mundial e também ao nosso operador de mesa, que tanto ele, como o Jean e todos aqueles que participaram das nossas vidas, estão conosco também há 29 anos. E esse é o caso do Tomás. nós agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco nessa noite, esperando que todos tenham um final de sábado maravilhoso, um domingo recheado com muito amor, com muito carinho e muito afeto, e adentremos então a semana com muita saúde, com muita proteção e muito trabalho a todos. Oração final, em nome do amor, da sabedoria e da autoridade nossa, nós aqui estamos para agradecer, amada a presença eu sou, do meu próprio santo ser crístico, em nome do mestre ascensionado Jesus, o Cristo, que está dentro de nós e através da sua presença amorosa, reconhece o nosso corpo elemental, através de todo o seu esforço, dentro das passagens da criação do Criador. Passamos assim então que os nossos elementais que estão dentro de nós possam ser honrados e através das bênçãos do amor, da paz, da saúde, possamos estar crescendo e evoluindo cosmicamente e através do plano divino, do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Amém. Amados filhos, que na força do amor incondicional, possais reafirmar o vosso propósito através da fé, reconhecendo oportunidades e expandindo consciências e assim estareis aptos a reconstruir vossas novas realidades nas energias de sabedoria e na consciência crítica em ação. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres reafirmem as energias de unidade, respeito, mútuo e amor incondicional. Visualizeis através do vó chacra frontal um grande caudal de luz, violeta, se liga a toda a humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, o berço novo milênio do vosso planeta Terra. Visualizeis através do vó chacra frontal um grande caudal de luz verde esmeralda que se liga a todos hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz e que juntos possais reconhecer oportunidades vindouras em nome da vitória e da iluminação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome, no poder e a bênção de todos os seres, reativamos vós chacras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho em nome da fé. Que possais colocar a mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome, no poder e a bênção de todos os seres da verdade branca universal, reativamos a vossa sagrada chamatrina na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. Para que no poder da fé, a terminação, vontade divina, a iluminação, sabedoria, consciência, discernimento e amor incondicional, possais reavivar as energias que transcendem tempo e espaço rumo à força da vitória na energia crítica da paz. Amados filhos, nesse momento, na preparação do Divali 2024, todos os seres expandam consciências e aceitem abundância e plenitude. A força da vossa prosperidade no mundo da matéria é o reflexo de vossas intenções, pensamentos e da vossa verdade absoluta, através da luz das vossas práticas devocionais e da sintonia da vossa espiritualidade, que possais, então, continuar reafirmando o vosso propósito divino e enaltecendo através da paz plena o equilíbrio e harmonia dos corpos físico, mental e emocional. Visualizeis todos os países em conflito e guerra, transpassados o poder da chama violeta, para que rapidamente, na luz da misericórdia, do amor compassivo e do perdão, todos possam atingir as energias de equilíbrio e harmonia na chama da paz individual e da paz planetária. Retiramos-nos, neste momento, membros da grande cidade branca universal, derramando sobre todos vossas bênçãos de paz, amor e harmonia e que juntos possais ser a expressão viva que traz à tona a manifestação de um novo ciclo através da integridade, do caráter, da humildade, da justiça e igualdade, do amor incondicional e da paz. Amor e luz, eu sou o São Vermelho. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial. Encontros com São Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com São Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Esotérica. O que é o seu É? Toca!